Você consegue gravar, eu solto? Eu vou soltar tipo o tubarão-tigre aqui, ó. Fogar aqui afora, né? Volga. Vai, fogar. Vai, pai, pode soltar ela. Vai, solta aí. E ela rasga a regra aí, vai embora. Aí, pessoal, ó. Tô soltando aqui o tubarão-tigre, ó. Aí, ó. Tá vendo aí, ó? Acabou de ir embora o tubarão-tigre. E aí, ó. E aí, ó.